No Brasil, a vaga em creche e em pré-escola é um direito fundamental das crianças de até 5 anos. Mas para que as prefeituras possam disponibilizar um número de vagas que atenda as demandas da população, é preciso que os pais e responsáveis pelas crianças manifestem essa necessidade antecipadamente. Em Vadinha, o cadastramento para o ano de 2025 está em curso. Saiba como funciona esse processo. O cadastro termina dia 30, na segunda-feira. Se for fazer presencial, sábado e domingo aqui não funciona, mas as pessoas podem fazer através do link ou do QR Code e que não deixem para fazer de última hora, porque a gente sabe que tudo que fica para a última hora acaba congestionando um pouco. A gente já está com cerca de mil cadastros, meio a meio, isso foi ótimo, que nos ajudou bastante, otimizou o trabalho. E as pessoas estão tendo essa comodidade de poder fazer de casa mesmo. O próprio formulário é autoexplicativo, à medida que for fazendo, vai acrescentando lá e se não der certo, ele bloqueia. E a pessoa tem a possibilidade de vir aqui. Se deixar para a última hora, pode ser que não haja tempo para conseguir fazer presencialmente. Em relação à documentação, até para crianças PCD, o que fazer? É apresentar o laudo médico, porque eles vão ter a prioridade de atendimento. E para os demais, os documentos necessários mesmo, certidão de nascimento com o CPF, que hoje já vem, inclusive na certidão de nascimento, comprovante de residência, preferencialmente o da CEMIG, porque tem um identificador que o censo escolar pede. Se tiver em situação de vulnerabilidade social, apresentar também, ou Bolsa Família, a carteira de trabalho, que também são prioridades. E quem perder esse prazo do dia 30 não vai conseguir estudar? Exatamente. Tem crianças que já nasceram, né? Então, a gente tem que atender ao decreto 11.274 de 2022, que determina o mês de setembro para esse cadastro. Posteriormente, só serão atendidos crianças que vêm de outra cidade e que nasceram posterior ao cadastro, né? Porque não teria como fazer nesse momento. Lembrando mais uma vez, o cadastro é até segunda-feira, dia 30, no horário de 7h30 da manhã, às 13h30 da tarde, na sede da Seduc, localizada Avenida Brasil, número 171, no bairro Vila Pinto. Então, vamos lá.